Olá, galera, damos séries! Todo começo de ano é a mesma coisa. A gente faz novos planos, prometemos um monte de coisas, juramos pra nós mesmos que vamos melhorar, afinal, ano novo, vida nova e a velha máxima. 2020 tem que ser melhor que 2019, né? Não em Years and Years, meus anjos. Uma minissérie produzida pela BBC em parceria com a HBO, que colocou a gente pra refletir sobre as nossas escolhas como sociedade e pra onde elas irão nos levar num futuro bem próximo. Sabe aquela pegada que Black Mirror tinha nas primeiras temporadas? Então, só que aqui o foco é mais político e social que tecnológico. Apesar de ter muita tecnologia bizarra, a Live Black Mirror também. Então hoje, agora eu falo, isso é muito Years and Years. A série é britânica e bem curtinha, só tem seis episódios, e foi criada e escrita pelo Russell T. Davis, responsável pelo reboot de Doctor Who em 2005. A história de Years and Years segue a vida da família Lyons, composta pela avó Muriel, o elo que une toda a família, seus netos Daniel, Stephen, Rosie e Edith, e os bisnetos Bethany, Ruby, Lee e Lincoln. Então, vamos conhecer melhor esses personagens tão diferentes como uma boa família pede? Stephen é o irmão mais velho e rico da família, e é casado com Celeste, com quem tem duas filhas, a Ruby e Bethany. Daniel é gay e tava casado com Ralph, quando ele se envolve com o Victor Goraya, um refugiado ucraniano, crushzão. Rose é a irmã mais nova e mãe solteira de dois filhos, Lee e Lincoln, e ela tem um problema grave na espinha, que faz ela usar cadeira de rodas. E Edith é a irmã ativista política, que a família não vê há anos, porque ela tá sempre por aí, cada hora em um lugar do mundo diferente. E num primeiro momento da série, a Rose acaba de dar à luz ao seu segundo filho em 2019. O que faz com que seu irmão Daniel questione como será o mundo pro seu subinho Lincoln em cinco anos, já que naquele momento, o mundo já não tá, né, dos melhores e tal. Aí você vai vendo a relação com a realidade, né, meus anjos? Com um pulo de alguns anos, a gente vê os momentos mais importantes dentro de todo esse tempo. E assim, Years and Years conta os dramas dessa família ao longo dos anos, enquanto as questões do mundo vão passando no pano de fundo. E isso é muito assustador. A série mostra como as grandes mudanças mundiais e pessoais quase nunca acontecem de forma drástica. Levam tempo. E essa é a proposta de Years and Years, dar um zoom nessas pequenas e grandes loucuras que vemos hoje e mostrar como será no futuro. Então, vamos lá pro comecinho da série. Na primeira cena, os Lions estão assistindo pela TV a um debate político. Eles não estão no mesmo ambiente, mas estão conectados no Senior, um assistente pessoal que junta toda a família numa única ligação. E aí, a Vivian Rook, vivida pela premiada Emma Thompson, muito maravilhosa, é uma empresária desbocada que decide entrar na política e fala absurdos ao vivo. E aí, a parada é que Rose simpatiza com o discurso agressivo de Rook, se tornando sua fiel eleitora, sem desconfiar dos terríveis desdobramentos que isso vai levar ao mundo num futuro próximo. A menina Bethany, filha de Stephanie Celeste, é um exemplo de como a modernidade pode ser bem confusa. Os seus pais acham que ela é transexual, mas descobrem que, na verdade, ela quer se tornar trans-umana. Essa cena é muito maravilhosa. Ou seja, ela quer transferir toda a sua consciência para uma máquina, uma espécie de evolução da mente onde você vira digital e abandona seu corpo e o mundo real. Apesar de parecer uma ideia bem viajada, bem estranha, o trans-umanismo é um conceito real, meus anjos. Os adeptos acreditam que no futuro próximo estaremos convivendo com pessoas imunes à maioria das doenças e sem as características do envelhecimento. Tudo isso graças a nanorobôs trabalhando dentro da gente. Isso é muito louco. Isso é muito Years and Years. Outro assunto bastante real e atual que Years and Years aborda é sobre os refugiados e a política de imigração cada vez mais dura e radical na Europa. Daniel Lyons trabalha no departamento de habitação dando assistência aos milhares de refugiados que estão entrando no país fugindo dos conflitos da Ucrânia e aí ele se apaixona pelo Victor, um refugiado que acaba sendo deportado. E a situação ainda piora quando descobrimos que a Ucrânia, de onde ele fugiu e acabou sendo obrigado a voltar, persegue homossexuais, mostrando a luta pela sobrevivência de minorias em todos os lugares do mundo. E todas essas tretas mundiais e familiares são acompanhadas, claro, de lágrimas, jantares, risadas, conversas, aquela coisa. Come um pão, acontece uma coisa treta no mundo, é deportado, bem tranquilinho, viu, gente? Os Lyons estão sempre juntos, mesmo que nem sempre presencialmente. Sabe o famoso grupo da família do WhatsApp? In Years and Years, eles têm o Signior, como eu falei lá no início, que é um software que mantém a família conectada por voz durante os episódios. E o assunto é o que não falta nesse grupo de família. Tem de tudo um pouco, de ameaça de bomba nuclear sobre Londres a receitas de bolo, gente. É tipo o grupo da sua família, só que em vez disso eles estão falando, em vez de jogar ali um meme, um dia grupo um pouco tenso, uma corrente, é mesmo por voz. O alarme é uma lembrança para o Edith Lyons. Oh, sim, sim. Call the family. Oh, eu sei. Call in family link. Is that right? Call in family link. We're all there, gran. We're waiting. It's a big moment. Some of us have got work to do. Happy as ever, Celeste. It's lovely to hear your voice, Muriel. Where are the boys? Are they with us, Dan? You on the link? Yeah, yeah, I'm here. I'm here. Oi, what are you doing? No, 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 no. Just go. I'm glad we haven't got vision. Are you with us, Rosie? Keep telling the boys, we are used to watch TV on Saturday mornings. Doesn't exist anymore. Well, this is resident cartoon. She's on. E falando sobre tecnologia, apesar de não ser o foco principal da série, ela é bastante presente na trama. Como, por exemplo, quando a Rosie sai com um cara e descobre que na casa dele tem um robô destinal dos serviços diários da casa mas não é só isso ele também o atende em outras necessidades bem estranhas bem peculiares e mano do céu quando a bethany aquela que queria se transformar em máquina começa a executar seu plano de implantar um celular em sua própria mão meus anjos deus me livre mais quem me dera vou me calma e eu vou me telephoning você agora aqui é porque você está aqui você é isso é porque eu queria ter ter uma noite você só me me agora a Bethany speaking a lua você está falando com Bethany o que você está fazendo a Bethany está me ouvindo você está me ouvindo de mim mas você está me ouvindo a minha porta Isso é muito Black Mirror. Não, isso é muito Years and Years. Mas apesar desses exageros, a série é bastante realista ao tratar dos avanços, né? Como quando Stephen, o irmão rico da família, acaba precisando trabalhar como entregador de aplicativos por causa de uma crise econômica global. O criador da série chegou a falar que teve que escrever o roteiro rapidamente antes que tudo aquilo começasse a acontecer de fato e perdesse a graça de ficção científica. É, mudanças climáticas, questões de imigração, quebra do sistema financeiro, desemprego massivo, guerra nuclear, todos esses problemas estão presentes na narrativa da série. E por isso a série é uma dica excelente pra você assistir e refletir bastante nesse comecinho de 2020. Um pouco pesado, né? Mas é isso aí. E aí, quais outras séries falam sobre o futuro e ao mesmo tempo falam da nossa realidade de hoje que vocês me indicam? Contem aí que de repente a gente pode falar aqui no AmoSéries. Comenta, vamos continuar trocando essa ideia e até o próximo vídeo, meus anjos. É nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho